Fala aí galera belezinha no game mais uma vez na área trazendo aqui mais um teste de FNAF galera dessa vez o FNAF 3 testando aqui o nosso coração para ver se a gente se assusta com alguma coisa beleza ele já tá deixando seu like aí para tá dando aquela força no canal eu agradeço se for de novo no canal também galera inscreva-se aí o canal aqui faz lives todos os dias beleza vamos aqui para o início da gameplay que meu primeiro contato com o jogo galera beleza primeiro contato aqui vamos clicar né ver aqui o que é assim isso seria as câmeras um pouco melhor do que o 1 e o 2 mais me se aparenta me aparenta ser um pouco mais assustador impressão nenhuma noite já passa rápido aqui já estamos aqui uma da manhã nós começamos dizer que é isso aqui também áudio device câmera sistema não sei para que que isso serve estarei pedindo explicações aí não nas lives beleza quando eu vim a trazer o FNAF 3 ou então faço algum tutorial em algum campo antes de trazer para você agora aqui de boa vamos clicar aqui play áudio caramba isso é assustador o que seria isso não sei clique no botão na câmera não atendi mas lives eu vejo melhor como é isso aqui beleza vamos aqui op eu não dá um dá um uns time com um checadas e não vamos nos aprofundou muito bem beleza elüving não sei lá saída daquele ralho, toda vez que eu saio das camas eu fico meuforço quieto de cara com alguém, íó até agora de boa três da manhã já se eu não me engano me falaram que esse era um dos mais assustadores esse e o quatro se não me engano a galerinha falou na live que seriam um pouco mais assustadores até agora de boa três da manhã mexer em alguma coisa aqui câmera system não sei o que que eu fiz tá carregando alguma coisa aqui e o carinha não para de falar de boa ainda quatro da manhã esse seria o barulho do ventilador sim até que o cara parou de falar agora de boa quatro da manhã de boa o cara eu tento de trazer o jogo mais real possível toque com tudo bem que que até agora a cara é isso aqui é esse aqui é assustador essa vozinha de criança e aqui apaguei as luzes aqui no meu quarto já para deixar um pouco mais tenso para mim até agora vejo nada demais nada demais mesmo número 2 3 4 5 6 7 até agora nem vi eles para falar a verdade eu nem os vi e agora a parte pior que eu acho é sair das câmeras ai 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 sai seis da manhã como assim seis não a bom e boa e tem agora a gretinho amedrontador é agora de boa galera né galera gostou deixou seu like aí beleza tivemos estar trazendo aqui em breve finaf 3 e para as lives beleza é isso espera aí o que é isso eu já tava encerrando aqui a gameplay mas um que o caramba meu esse espaço é isso ai ai sim eu passei da noite eu vou seguir esse cara eu não vou seguir ele a meu não acredito que eu vou me assustar erro como assim erro caramba meu meu aaaaaaaah caramba meu e o estrovão ah meu hahahaha hahahaha porra hahahaha gostei galera quiseram que continue deixem seu like ai galera que for nova no canal já se inscreve beleza Gostei Beleza galera, vou parar por aqui Não esqueçam de deixar seu like Valeu galera, falou Até a próxima Fui